Meus pensamentos tomam forma, eu viajo, vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata, todo o meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de barnais, cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora tomar banho de cascata, quero adentrar nas matas onde o sócio é um Deus Ali eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de barnais, cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Essa viagem dentro de mim foi tão linda, vou voltar na realidade pra esse mundo de Deus Pois o meu eu, esse tão desconhecido, jamais serei traído, pois esse mundo sou eu Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de barnais, cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de barnais, cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O estilo velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteade o sábia Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi um cenário de grande amor E hoje? E hoje? O que eu encontrei O que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido Já esteve grudado em nosso suor Segundo Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje? O que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido Já esteve grudado em nosso suor Bom Bacana! Bom demais! Obrigado! O que souber pode cantar com a gente Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Então de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Ver notícias de você Ligue ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença É a sua indiferença que me mata É uma invasão, um nó dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois na sua falta Na sua falta Na sua falta Mais uma Não aprendi de ser ateu Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seje tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inferno vai passar E apaga a cicatriz Oh, coisa linda Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Sem lágrimas no olhar Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inferno vai passar E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz O que é feito daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vamos lá Fala com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Posso ajudar É, beleza Modão Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vá com Deus Vá com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar O meu desejo É o boteco da banda Eu digo vocês Cadê aquela cachaça Tá vazia a garrafa aqui Eu quero que risque o meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os teus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone imundo Não pode chamar A boate é suja Noite de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite E uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Esse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Quem sabe canta com a gente Sair de que jeito Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Mais um Há uma nuvem de lágrima Sobre os meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo Pra me convencer E provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo de mar A cais Dá um vacio no peito Uma coisa ruim O meu corpo querendo Seu corpo em mim Vou sobrevivendo No mundo sem paz Cais Cais Cheito triste De ter você Longe dos olhos E dentro Do meu coração Cão Me ensina A te esquecer Ou venha logo E me tire Dessa solidão Cais Cais Sinto triste De ter você Cais 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 Coisas Beleza Obrigado Cais De ter quem Cais Cais Deixa preparado o nosso cantinho, o nosso lugar Que eu vou chegar cheio de saudade pra te abraçar Faz uma semana que eu não te vejo, parece um ano Põe aquela roupa que eu gosto tanto, eu estou voltando Não conte aos amigos que eu vou chegar esta madrugada Não quero visitas quando estiver com a mulher amada Depois de três dias de amor a gente destranca a porta E se alguém quiser vir nos visitar, isso não me importa É amor demais do que a gente tem, não dá pra levar nesse pão no trem É uma loucura essa criatura que deixa louco Eu jamais senti falta de paixão, nunca tive dor no meu coração Tenho dó de quem, vivi sem ninguém, vivi no sufoco Vamos decidir! Recordo com saudade, seus encantos percedida Perfumada flor bonita, me lembro que uma vez A conheci num campo muito longe, numa tarde Hoje só ficou saudade, desse amor que se desfez Assim nasceu nosso querer Com ilusão e muita fé, mas eu não sei Porque essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor E assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer É porque lhe dei meu coração Sou aquele canaíno que cantou em seu terreiro Em frente à sua janela, eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola, me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro No morão daquele prédio, era onde eu morava Me insultavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preço, muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola, pro meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração Abriu a porta da grade, me tirando da prisão Vá-se embora, canarinho, vá cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer e o romper da almorada Sobrevoando a floresta e alegrando a minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Você olhou pra minha velha morada Você olhou pra mim e não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo ofereceu Teu corpo ofereceu Pediu, me suplicou Me perguntou E perguntou o porquê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Segura Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite Eu dormi um pouquinho Sonhei com você Que você apareceu Em meu quarto E sorrindo Me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão Recolhida No delírio De felicidade Em soluços Você me dizia Amor Que saudade De repente De repente Em menos de um minuto Você se transformou No vulto E logo desapareceu De repente Em menos de um minuto Você se transformou No vulto E logo Desapareceu Vamos lá Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas Molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver Bruno e marrom 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 Olha que moda linda Gente Vamos lá Vamos lá Atrevida me assanha, me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpila dilata E num segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei para adoçar o fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer mal Obrigado! Obrigado! Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da caça Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim E sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma trança Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer A gente morou E cresceu Na mesma rua Como se fosse O sol e a lua Dividindo O mesmo céu Eu a vi Desabrochar Ser desejada Uma joia Corriçada O mais lindo Dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui Seu anjo amigo Mas não sabia Que comigo Por ela Carregava Uma paixão Eu a vi Se aconchegar Em outros braços E sair Contando os passos Me sentindo Tão Sozinho O corpo O sabor Amado Do ciúme A gente Quando não Se assume Fica chorando Sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras doradas No papel bonito Chorei de emoção Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho Rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Ainda ontem Chorei de saudade Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais Te procure E pra sempre Te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo perdido Canta com a gente Ainda O que? Amo, Ninho Relento a carta Sentindo Perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Vai lá! O dia inteiro Eu te odeio Eu te busco Eu te caço Mas nos meus sonhos De noite Eu te beijo E te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém rouba Nem tira Melhor sonhar Na verdade Que amar Na mentira Ainda ontem Saudade Relento a carta Sentindo Perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme É, eu te amo É, eu te amo Que me invade Eu te amo 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 Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você vai voltar Pra mim Pra mim Todo mundo cantando junto Que gostoso Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar no vento Pela estrada No seu caminhão Cravado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York E levar a namorada Vai ser seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos Cabelos compridos A rolar no vento Pela estrada No seu caminhão Cavado no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Obrigado! Valeu! Eu sou aquele amante à moda antiga Do tipo que ainda manda flores Aquele que no peito ainda abriga Recordações dos seus grandes amores Eu sou aquele amante apaixonado Que curte a fantasia dos romances E fico olhando o céu de madrugada Sonhando abraçar tua namorada Eu sou do tipo de certas coisas Que já não são comuns nos nossos dias As cartas de amor O beijo na mão Muitas manchas de batom Daquele amasso no portão Apesar de todo o progresso Conceitos e padrões atuais Eu sou do tipo Que na verdade Sofre por amor E ainda chora de saudade Porque sou aquele amante à moda antiga Do tipo que ainda manda flores Apesar do velho tênis Apesar do velho tênis E da calça desbotada Ainda chamo de querida A namorada Eu sou aquele amante à moda antiga Do tipo que ainda manda flores Apesar do tipo que ainda manda flores Apesar do velho tênis E da calça desbotada Ainda chamo de querida A namorada Ainda chamo de querida A minha namorada 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 Ele quer ouvir meu coração Oh, meu amor Se eu estarei, nosso amor Será que o céu esconderá O color do meu coração Blue for the tears Black for the nights Fils the stars in the sky Don't mean nothing to you There are mirrors I don't wanna joke about me How you broke my heart If I stay here just a little bit longer If I stay here want to listen To my heart Oh, my heart To my eyes To me I don't wanna I'm gonna I'm gonna I'm gonna I'm gonna I'm gonna A CIDADE NO BRASIL 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 Música Como bueno en el olvido Como bueno en el corazón Como me duele estar vivo Sin tenerte a un lado amor Corazón despidado 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 Quando a marimba começa a tocar, dança com mim, faz-me me sugerir Como um oceano que me derrubou, me mantém perto, me sugerir mais Como uma floresta na ponte, dança com mim, sugerir com Deus Quando você dança com você, me sugerir com mim, me sugerir com mim Oh, the dance is maybe on the floor, dear, but my eyes you see only you Only you have that magic technique, when you say I go weak I can hear the sound of violins, long before it begins Make me do as only you know how, sway me smudge, sway me now Oh, the dance is maybe on the floor, dear, but my eyes you see only you Only you have that magic technique, when you say I go weak I can hear the sound of violins, long before it begins Make me three ways, only you know how, sway me smudge, sway me now When Marie, 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 to start to play, dance with me, maybe sway I like a lazy one, she holds the shot, hold me close, sway me more Like a flower bend in the breeze, bend with me, sway with ease When you dance, when you dance, when you dance, when you dance, you can't be way with me Stay with me, sway with me When Marie, Marie, to start to play, hold me close, make me sway Like a lazy one, she holds the shot, hold me close, sway me more Like a flower bend in the breeze, stay with me, sway with ease When you dance, when you dance, you can't be way with me Stay with me, sway with ease Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz, vem mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta Chega o tempo De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Quem sabe, canta! Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como prece de criança Deve então começar Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão Pra trazer perdão Dividir o pão Quando a dor e a dor Quando a dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho Dos que ainda veem A lição pro futuro Vem na alma e o pão É buscar a paz Não olhar pra trás Com amor Se você for capaz De soltar o pão De soltar a sua voz E dividir o pão E dividir o pão Mundo o pão Mundo que já se fez Mundo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E fazer a terra inteira feliz Inteira feliz Seja feliz Valeu! Obrigado gente! Valeu! Valeu! Obrigado! Parabéns maestro! Parabéns banda! Bom! Valeu! Obrigado! Valeu! Obrigado! Bom! Esse é o motor! Esse é o motor! Obrigado! 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 Legenda Adriana Zanotto